Hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês minha nova placa de vídeo, cara. Nova placa de vídeo da minha vida, mano. Primeira placa que eu consigo comprar. E era meu sonho essa placa e conseguir realizar. Hoje a gente vai mostrar pra vocês com detalhes sobre essa placa de vídeo aí e sobre o meu PC Gamer, né, mano? Vamos fazer esse vídeo. Acompanhe, rapaziada. Salve, rapaziada. Filmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente tá trazendo um vídeo um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer, né, mano? E hoje a gente vai mostrar pra vocês aí meu PC Gamer, né, mano? A gente tava com o PC parado em casa. Faz duas semanas aí que o PC ficou parado. Tentei em vários tempos aí e nenhum resolveu. E minha placa de vídeo também queimou, né, mano? Eu tava usando uma outra placa de vídeo aqui. Uma placa de vídeo AMD 8000 e não sei o que lá, né? E essa placa queimou. E a gente teve que fazer a alteração dessa placa, né, mano? A gente comprou uma placa bem top, rapaziada. Como vocês podem ver, o PC aqui atrás tá bem top. Rapaziada, bom ter o PCzinho Gamer aí, mano. Eu não gastei muito dinheiro, tá ligado? E hoje o PCzinho vale uma nota. Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês a placa de vídeo que eu lancei nova aí, né? O PC pra rodar os vídeos aí, pra rodar jogo, rodar várias coisas. E eu vou estar mostrando pra vocês, mano. Rapaziada, pra falar logo de começo, eu tava usando essa placa de vídeo aqui, ó. Ela é uma placa AMD Rádio, né? E de 1GB, rapaziada. Ela rodava GTA V, rodava minhas coisas de boa. Só que ela deu um problema. Começou a aparecer umas listras na tela do meu PC, né, mano? Tive que fazer a alteração. E eu vou mostrar pra vocês a placa nova que a gente lançou aqui, rapaziada. Lançamos essa placa aqui, ó. GeForce 750 Ti. É GTX 750 Ti, né? Placa praba. Essa daqui é DDR5, 2GB, né? Plaquinha praba aí. Como vocês podem ver, o PCzinho aí, mano. Tá top demais, cara. Se liga. O PCzinho tá bala, mano. Tecladinho, tudo certinho. E tal. Eu vou estar mostrando pra vocês ela, né? Com detalhes. Plaquinha nova, rapaziada. Essa placa aqui, eu achei no LX do Face, né, mano? O cara comprou fazia um mês, rapaziada. Um mês, mano. Um meizinho que o cara comprou, o cara nem usou. Tava pagando a parcela dela ainda. E ele tava precisando do dinheiro. E decidiu vender essa placa aqui. Ela aí no mercado aí tá custando, entre mãos, uns R$ 1.200, né? R$ 1.200 aí, a GTX 750 Ti. Olha aí. DDR5, né? E a gente vai abrir, vai. Vai fazer um... A gente vai abrir aqui com vocês. Vai colocar lá no meu PC, né, mano? Porque há pouco tempo aí eu tava usando essa placa aqui, rapaziada. AMD Rádio, né? E ela queimou, cara. Ela é de 1GB. Uma plaquinha boa também. Falar pra vocês, rapaziada. Ela rodava GTA V. Rodava todas as minhas coisas de boa. Só que queimou, né, cara? Acontece com todas as placas de vídeo, assim, de queimar, de dar algum problema. E a gente foi e comprou essa daqui, mano. A gente vai abrir aqui com vocês, mano. Vamo acompanhando, rapaziada. Eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, ativerem o sininho, compartilhem o máximo. Né? PCzão bravo, mano. Olha aí pra vocês verem. PCzinho top, cara. Tentei esconder os fios ali dele ali. Tava com muito fio. O máximo que deu pra fazer foi isso aqui, cara. Deu uma aliviada na parte da placa ali, né? Mas a gente podia melhorar mais. Vamos abrir aqui essa placa de vídeo aqui. Abrir com vocês, né, mano? A gente vai colocar aí no meu PC. Vamos abrir aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Se liga. A bicha é bonita, hein, mano? Tirar ela aqui desse plástico. Olha aí que veio até o manualzinho aqui. Top. Muito top, cara. Olha aí. Topzona. E vamos tá abrindo ela aí com vocês, né? Plaquinha top. Tô mostrando aqui pra vocês aqui com detalhes sobre essa placa. Aí, rapaziada. Tirei ela do plástico. Se liga aqui. Placa linda, mano. Olha isso, rapaziada. Olha que placa linda, mano. Olha isso. Ela já é DDR5, né? Se liga. Olha aí que placa monstro. Caramba, velho. Parece uma Lamborghini o negócio, cara. Parece aquele carro de luxo, né, rapaziada? Se liga. Muito top, mano. E eu tô usando uma placa aí da ASUS. Placa de vídeo... Placa mãe braba, rapaziada. Uma placa mãe gamer aí. Tô usando todos os acessórios gamers. Tá com 12GB de RAM. Tá com processador i7. Tá com... Acho que 1TB de HD. Né? Tá com a fonte gamer também. O que mais tem? SSD de 120GB. Tá com... O cooler aqui da Cooler Master, né? Tem vários equipamentos aí da Cooler Master. O gabinete aqui é da Thermaltake. Né? Gabinete gamer aí, rapaziada. Gabinete bem top. Bem topzão. E a gente vai fazer a instalação aqui, cara. Dessa placa de vídeo aqui. A gente vai fazer passo a passo. Vamos colocar ela ali, rapaziada? Ó, se liga. A blusa é top, hein, mano? Nossa senhora. Olha isso. Parece uma Lamborghini o bagulho. Top, rapaziada. Vamos fazer a instalação aí. Com cuidado, né, mano? Eu tô com o celular na mão. Vai ser um pouquinho meio... Dá umas tremida. Um pouco, né, mano? Mas vai dar certo. Essa daqui, rapaziada. Essa placa de vídeo, ela não tem aquela parte de cabo de alimentação. Ela é só alimentada pela placa mãe, né? Não é aquelas placas de vídeo. Essa minha outra aqui, ó. Essa minha outra placa de vídeo aqui, ela era alimentada por cabo, né, mano? Até tem uns portinhos aqui de cabo, né? Um pouquinho mais antiga. Mas tem HDMI, certinho, mano. E essa aqui, ela é alimentada pela placa mãe. Tem HDMI aí, VGA. DVI, mano. Top demais. Vamos fazer a instalação aí, rapaziada. Tem que tomar muito cuidado aqui pra pôr ela. Ela fica com a parte de baixo das vintoinhas ali virada pra baixo, né? E... Vamos colocar ela aqui, mano. É bem aqui, ó. Colocar ela com cuidado. Tá fixada. Agora a gente vai colocar os parafusos nela, né? E a gente já volta, rapaziada. Aí, rapaziada. PCzinho já ligado. De boinha. Cara, PCzinho top, mano. A plaquinha de vídeo rodando. Coloquei ali o cooler de gabinete azul, né, mano? A gente tá esperando o RGB chegar, aqueles coloridos. A gente vai colocar mais dois, né? Preciso funcionar no normal. Ó, a plaquinha rodando. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas tá rodando certinho. Cara, top, cara. Vamos aqui na configuração do PC, ó. Vocês podem ver que já identificou aí. GeForce GTX 750 Ti, né? Instalar meus drives mais recentes aí que tem. Agora eu vou mostrar aqui as configurações. Eu tenho pra colocar o Windows 10, né? Colocar o Windows 10 aí pra melhorar bastante desempenho de algumas coisas, né? Mas aí, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. É Intel Core i7, né? 12GB de RAM. Aí tem o SSD, né? O SSD. Cara, o PCzinho tá top, mano. Agora sim, rapaziada. Vai vir uns vidinhos top aí na área. Tamo com o tecladinho aí. Também gamer aí. O mouse também. Daorinha, rapaziada. Agora tá bala. Logo, logo vai vir mais projeto aí pro meu PC. Tô montando um projetinho brabo. Vocês podem tá vendo aí que ventiladorzinho azulzinho ali ficou top também. Mas o coloridinho vai ficar mais top, hein? Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo. E é nóis, rapaziada. E é nóis, rapaziada. Tchau. Obrigado.